LC Divulga Music Para João Paulo, JP, filho do Chico Ferrão Bom dia, America! Caio da Mídia E a história de amor com você, amor de cinema e TV Com ninguém usou de acontecer, paixão que nunca existiu Na história nunca se viu Uma sintonia perfeita, sem beijo de amar Vamos lá! Sente essa voz, cante aí! Eu só queria dizer que, meu amor por você Eu entro mais o que assola das gotas do mar Vou escrever um papel que não dá pra no céu Porque não dá pra chegar, não é a força de amar Eu só queria dizer que, meu amor por você É muito mais o que assola das gotas do mar Vou escrever um papel O que não dá pra chegar, não é a força de amar Não é a força de amar Minha história de amor com você, amor de cinema e TV Com ninguém usou de acontecer, paixão que nunca existiu Uma sintonia perfeita, sem beijo de amar Publicidade no ar Só queria dizer que, meu amor por você É muito mais o que assola das gotas do mar Para, Rafael Mar Vou escrever um papel que não dá pra chegar, não é a força de amar Só queria dizer que, meu amor por você É muito mais o que assola das gotas do mar Vou escrever um papel que não dá pra chegar, não é a força de amar Só queria dizer que, meu amor por você É muito mais o que assola das gotas do mar Vou escrever um papel que não cabe no céu Não dá pra chegar, não é a força de amar Eu só queria dizer que, meu amor por você É muito mais o que assola das gotas do mar Não dá pra chegar, não é a força de amar Não dá pra chegar, não é a força de amar Não dá pra chegar, não, não dá E na história de amor com você Amor de cinema na TV Eu ainda vou ver Você bebendo, soprendo, chorando, se apontando por mim Eu vou sim, vou te ver fingindo pra voltar pra mim Ainda vou ver Sucesso no meu robô, vou pra cá Amor de cinema na TV Caio da Mídia Pelo coração de pedra não me apaixonar Seria como gelar se não ia me decepcionar Mas sempre que eu confio me entrega Há uma relação Não só como você que diz que ama, só por diversão Doeu, 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 doeu demais Mas eu dei a banda por cima Sempre dou Sofri, sofri demais Te chupa, mas eu te desejo bem O mal que você fez não tem perdão Fez um estrago no meu coração Quem souber, solte essa voz e deixe aí Eu ainda vou ver Você bebendo, sopendo, chorando, se apontando por mim Eu vou sim, vou te ver fingindo pra voltar pra mim Ainda vou ver Você bebendo, sopendo, chorando, se apontando por mim Vai pagar Muito caro que você me deixe assar Queria ter um coração de pé Não me apaixonar Seria como gelar se não ia me decepcionar Mas sempre que eu confio me entrega Há uma relação Não só como você que diz que ama Só diversão Doeu, doeu, doeu demais Mas eu dei a banda por cima Sofri, sofri demais Desculpa, mas eu te desejo bem O mal que você fez não tem perdão Fez um estrago no meu coração Se você sofre pra mim é um prazer Eu ainda vou ver Você bebendo, sopendo, chorando, chorando Se apontando por mim Eu vou sim, vou te ver fingindo pra voltar pra mim Ainda vou ver Você bebendo, sopendo, chorando, se apontando por mim Vai pagar Muito caro que você me fez passar Ainda vou ver Você bebendo, sopendo, chorando, se apontando por mim Eu vou sim, eu vou sim Te ver fingindo pra voltar pra mim Ainda vou ver Você bebendo, sopendo, chorando, se apontando por mim Vai pagar Muito caro que você me fez passar Ainda vou ver Ainda vou ver Ainda vou ver Eu amo em um minuto Esqueci em um segundo Hoje penso sem a sua estrada Você na minha vida não é mais nada Se bem eu quero dar vou te dizer Me amo muito mais Do que eu amei você Para me arca Esqueci em um segundo Vou mostrar você Agora me chora, se lamenta Desde eu te esquecer Parlo pra você Ainda vou ver Ainda vou ver Esqueci em um segundo Vou mostrar você Agora me chora, se lamenta Desde eu te esquecer Parlo pra você 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 Isso me estimou demais Pensou que eu fosse pra mim capaz Tudo que eu queria era você Jogo da minha cara Agora só te quero se ressuscitar Ser a minha vida não é mais nada Se ver eu perguntar pra gente ser E eu vou muito mais do que eu venho fazer Eu vou bem um minuto, esquecei um segundo Pra mostrar pra você Agora vem chorando e se lamentando Desde que eu esqueci, pra ajudar você Vou bem um minuto, pra mostrar pra você Agora vem chorando, bora Lorena, bora Lorena Desde que eu esqueci Eu queria um minuto, esquecei um segundo Pra mostrar pra você Agora vem chorando e se lamentando Desde que eu esqueci Eu vou bem um minuto, esqueci um segundo Pra mostrar pra você Agora vem chorando e se lamentando Desde que eu esqueci De basically Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo aceito ver Explicar Forró da panelinha Por acolho mal amassado Eu não sei dizer onde tudo começou Esses anos de amor Não sei o que aconteceu Forró aqui pra eles Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo aceito ver Explicar Essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo é fácil pra me controlar Vai enlouquecer Esperando você me olhar Pra chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Oh senhor Vitor C10 Vitor C10 Gil, um apetido Dediquei meu mundo e minha vida Mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida Branqueou E agora você vem dizendo Eternamente manda estilos E quem quer votar Não dá mais É dor A frente na vida, dona Os impulsos do meu coração Não vá mais amar nem entregar outra paixão Para não sofrer tanto Resolvi Quando eu perdi você Chorei Dediquei meu mundo e minha vida Mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo E me amar Quem quer votar Só que já soubeu Lágrimas 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 de amor E eu chorei E eu chorei E eu chorei Chorei com você Primas nova geração Lágrimas 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 de amor Eu chorei, eu chorei, eu chorei Chorei com você, com você Lágrimas, lágrimas Lágrimas de amor Eu chorei, eu chorei Chorei com você, com você A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic-tac, no relógio Aqueço com o seu sol Gostaria de saber onde você está Hoje a noite você não vai acabar Sozinha Atenção meninas, cantem comigo, eu quero ouvir! Amor! Eu nunca me poderia até te conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Caio da Pítea Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus olhos, beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Com mim com o seu Mas o segredo ainda está comigo O meu amor com você Demais, demais, demais Eu tô aí, oh! Chaca pelos teclados! Ouvindo te ferrou, hein? Uh! 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 Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até te conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Amor! Não sabe o quanto eu esperei Dormir com o seu amor Melhor assim, cada um é pro seu lado Desatisfeito não tem jeito, o encanto foi quebrado Estou afim de amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito o amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Afortunadamente me entreguei em suas mãos Não sei inútil dizer, que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão, só dá culpa no coitado do seu coração Não sei inútil dizer, tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Caio da mídia Tris ao quebrado, não cola jamais Sonhos feridos, não curam, não sai Melhor te esquecer, não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais Vou fazer só um parazinho Teu amor é assim Enfeitiça e me faz ser Desejo demais Ele é demais Como ele me seduz E me dá mais Você me fez sentir alguém Hoje descobri minha vida É tão velha e colorida assim Você é tudo por mim Juro que te amo e sempre foi assim Pois isso que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira, eu juro Vitor C10 Vitor C10 Caio da mídia Você é tão especial Pra mim você se enviar Eu bem espero manter Passar contigo todas as opções Você é alguém que me completa E eu não sei nem quem me nega Mas aqui no seu nome Eu quis ser Você me fez sentir alguém Hoje descobri minha vida É tão velha e colorida assim Você é tudo por mim Juro que te amo e sempre foi assim Pois isso que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira, eu juro Eu juro Eu juro Eu juro R2 da ONCE Um moral de coelho RL Ai menino lindo, quero um beijo Antes que o sol te carregue de mim Tô sozinha, preciso Do seu amor Não faz assim Ai amor, eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém Mas o teu coração É meu, sou meu De mais ninguém É meu, sou meu De mais ninguém Bora, 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 bora Te amo demais Quanto mais amo Eu quero mais Estou perdidamente louca por você Fui o alvo do cupido Esse teu amor Te quero demais Quanto mais sofro Eu quero mais Estou perdidamente louca por você Eu te amo demais Ai amor Ai amor Ai amor Ai amor Te amo demais Ai amor Ai amor Ai amor Ai amor Te amo, te amo Ai amor Guardi o céu Baima a saudade Recordar Recordar de ver Uh Estarção por roga Tem a ver o vivo No Twitter Essa daqui Marcou minha vida Meu coração Não aceita mais Sofrer a ser Estando longe De você Tão ruim Eu não consigo imaginar Não vou viver E não faz sentido a vida sem você Não é brincadeira Eu te juro, vem do meu coração E a vida inteira És o sonho, és a minha paixão E em você eu vi a luz Inspiração Vem nascer o nosso amor, nossa canção De coração eu grito alto pra dizer E não faz sentido a vida sem você Não é brincadeira Eu te juro, vem do meu coração E a vida inteira És o sonho, és a minha paixão Vou voar, viajar no teu céu E brilhar muito mais com você É amor, coração é loucura É amor, coração é loucura Vou voar, viajar no teu céu E brilhar muito mais com você É amor, coração é loucura Como vai Como vai Como vai Como vai Tchau, tchau. Mr. Catra é como eu tô sendo conhecido Em cada esquina que eu passo tenho logo uns três filhos Já tô sem dinheiro pra pagar essa pensão Mas não gosto de camisinha, é lá perto o garotão Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Mr. Catra é como eu tô sendo conhecido Em cada esquina que eu passo tenho logo uns três filhos Já tô sem dinheiro pra pagar essa pensão Mas não gosto de camisinha, é lá perto o garotão Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe